Na semana em que os eleitores de Vitória vão às urnas para escolher quem vai administrar a cidade, a Rede Vitória reúne os dois candidatos. Dia 25, às 6 horas da tarde, você vai acompanhar o debate a prefeito de Vitória, delegado Pasolini e João Cose. Quais as propostas? Quem está mais preparado? É quarta, dia 25, às 6 horas da tarde, debate do segundo turno, ao vivo, na TV Vitória, no aplicativo da TV Vitória, no Folha Vitória e no Facebook do Folha Vitória.